Salve, salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E, bom galera, nessa vez eu estou dando aqui pra vocês mais um vlog galera Mas por que Edu você está trazendo um vlog? Bom galera, hoje eu fui no jogo da série D do time aqui da cidade, Botafogo Contra o Crack, mata-mata né galera, um jogão E eu gravei alguns lances, não cheguei a gravar os gols, mas gravei a comemoração Gravei algumas coisas lá no jogo E eu queria estar trazendo aqui pra vocês como um especial Uma especial do que? Sei lá, uma especial cara Eu só quero trazer uma especial porque eu fui no jogo, o jogo foi muito da hora Então já vai deixando o seu like aí, beleza galera? Se vocês querem mais vídeos, porque agora eu vou começar a frequentar os jogos e tal Então se vocês quiserem mais jogos aí, que eu grave nos estádios É só comentar aí, beleza galera? Beleza galera? Então eu vou ver também pelo like Então já fiquem aí com o vídeo e bora deixar o like aí, valeu! Aplausos 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 Subiu a bandeira. Os caras esperando pra subir o bandeirão, vem daqui, até lá na rua, para que o juiz apitar vai subir. O que é isso? Meu nome é Zabarca Araeve. O que é o que é o que é? Não para de entrar gente, velho, tem muita gente entrando ainda. Gol do Botafogo! Vamos! Vai no joelho, ó! Golaço, porra! Vamos! Golaço! 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 Pesta bonita, a maior torcida do interior. Golaço! 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 Nunes! Golaço! 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 9 mil pessoas no estádio. Golaço! classificação encaminhada. Vamos esperar um pouco, então. Bota fogo, bota fogo, orgulho de Ribeirão, sua fibra, sua raça, mantém a nossa tradição.